E aí, tudo certo? Você que já é inscrito no meu canal, vou te fazer um convite aqui agora, hein? Nesse sábado, às 14h30, duas e meia da tarde, vai rolar Masterclass Abrindo a Caixa Preta. O que é essa Masterclass Abrindo a Caixa Preta? É um aulão ao vivo de três horas que eu vou te passar os segredos pra você sair do nível iniciante e chegar no nível de dominar o teclado. Eu vou te passar todo o conteúdo numa ordem que você consiga aplicar e você vai entender tudo que eu te passar. Vai ser de uma forma bem simples, descomplicada, pra você entender toda a parte teórica e também prática. Eu vou te passar tudo, a teoria e a prática, desde o zero até no nível que você consiga criar os seus próprios arranjos, consiga desenvolver ritmo nas músicas, tudo isso com três horas de duração. E pra participar, a inscrição é só R$10,00. Se você tem interesse em participar dessa super aula ao vivo, então manda uma mensagem nesse número que eu vou deixar aqui na tela agora, ó. 319-8968-6277 é o meu número de WhatsApp pessoal. Manda uma mensagem lá escrito, quero participar. Eu vou te passar todas as informações de pagamento e também o link que você vai participar dessa aula ao vivo, dessa Masterclass. Eu tô fazendo um valor bem simbólico justamente pra te ajudar a destravar nesse instrumento e não só destravar os dedos, mas destravar aqui, ó. E talvez destravar aqui seja o ponto mais importante que você precisa entender, que você precisa aplicar pra você conseguir evoluir bem no teclado. Então me manda uma mensagem lá, não perde essa oportunidade. Eu poderia oferecer num valor muito mais alto, mas eu tô oferecendo apenas a R$10,00. E você vai gostar demais. Depois que você pegar toda a Masterclass, você vai parar e vai pensar, como que ninguém me disse isso antes? Eu só tenho isso a te falar. Manda uma mensagem lá que eu vou te responder, vou te passar todas as informações pra você participar com a gente. Vai ser um prazer te ajudar, beleza? Aquele abraço, tamo junto!